Disney The Jungle Rook Este é um jogo para a consola Game Boy Advance. Inspirado no filme de Libra da Selva 2, este segundo jogo apresenta-nos uma combinação de aventura com alguns elementos de RPG. Mogui, à procura as aldeias dos homens, o que alabora a atravessar várias áreas de floresta e pântanos, entre outras. No modo aventura principal, a figura vai recolhendo estátuas sagradas para esboquear imagens da gabarria. Frutos que lhe recuperam a saúde e resolvendo puzzles, que substituem os combates aleatórios para receber os pontos de experiência. Ou seja, quando nos aproximávamos os animais, para os capturar, surge um ecrã de loading idêntico ao dos combates aleatórios, mas onde temos de colocar alguns símbolos por uma determinada área em ordem. As puzzles também estarão disponíveis no modo do jogo Puzzle. Por fim, falta referir a existência de fases com bosses. E aqui está-me feita a minha mini-review do jogo Disney The Jungle Rook. Até a próxima e peace.